Olha, agora eu quero te convidar para assistir a última matéria dessa série que nós fizemos essa semana em homenagem às mulheres, em comemoração ao mês das mulheres. Vamos conhecer agora a história da Dona Vera, uma mulher guerreira, batalhadora e muito, mas muito trabalhadora. Para sobreviver, ela trabalha como diarista, ela trabalha como... ela carpe lote, ela faz limpeza de terreno. Tudo isso com muita alegria, fé e amor. Logicamente também, espalhando a alegria por onde ela passa. Veja só, gente, vale a pena acompanhar essa história de amor pelo trabalho, muita dedicação e muita força de vontade. Olha só. Coragem, força, superação. Meu nome é Vera Sônia Ferreira, tenho 59 anos, que completo agora em junho. Eu estou em Trevago há 37 anos, morava em São Paulo. Meu finado pai e mãe vieram primeiro, nós viemos, eu gostei. Aqui meu finado pai partiu, no plano espiritual, minha finada mãe. Naquela época não tinha bolsa escola, vale gás, nada dessas ajuda. E sempre trabalhei como diarista, faxina, limpeza de terreno, jardim. Tinha que ganhar bem, dar conta do recado como pai e mãe. Eu precisei levar minha filha para a Unicampo de Campinas, na época ela tinha 9 anos. E eu me endividei. E uma fazendeira me arrumou esse dinheiro adiantado. Aí não tinha outro jeito de eu pagar rápido. Fiz o acero da fazenda, 1.750 metros. Paguei, falei, para aí. Aí gostei. O serviço, você tem que saber levar ele, não cansa. Vai, para, respira, agradece, olha para o infinito, é só alegria. Isso eu consigo trabalho através de indicações. Eu gosto de deixar plenadinho, bonitinho, porque se a pessoa for fazer calçada, faz, se não planta grama, faz um jardim. Porque tem que ver o antes e o depois. Quem vai no salão, está todo esbagaçado, sai de lá bonito, seja o homem ou mulher, né? Eu já ouvi pessoas comentarem que eu quero menosprezar os homens, jamais. Eu quero ganhar o meu dinheiro honesto e pagar o que eu devo. Por outro lado, vi muitas pessoas me elogiando. E eu fico feliz, né? Só que a vida também ensina a se aceitar o bom e o ruim. Porque em cada pedra da minha vida, eu fiz uma escada para mim ir subindo. Às vezes, correio de casa, mas vou de novo na caminhada. Eu cumprimento todo mundo, um não responde, outro responde. E a gratidão, viu? Tudo que alguém faz ou fez ou deixar de fazer, obrigado, obrigado. Uma hora eu vou partir, será que eu não vou deixar nenhuma coisinha de boa para alguém lembrar? Não é? Porque nós somos únicos no mundo. Exclusivamente somos preciosos e amados por Deus. Então eu vou ser orgulhosa? Não, eu preciso de todo mundo. A única coisa hoje que me deixa triste, ao mesmo tempo me dá mais coragem para trabalhar e não perder tempo, é a falta do meu filho. Eu perdi um filho para as drogas. Inclusive, agora o março é um mês muito importante para mim. Dia 22, completar 13 anos. E a ferida, que era grandiosíssima, Deus, minha Nossa Senhora querida, ajudou a curar e cicatrizar. Agora esquecer uma mãe, não esquece, nunca, nunca. Ele era jovem, lindo. Aí quando eu vejo que uma mãe está perdendo os filhos, a filha, a dor é imensa também. Porque só uma mãe entende a dor da outra. Porque a mãe sempre tem esperança que o filho vai mudar de vida, mas é horrível, é duro. Então é essa força que faz eu lutar muito mais ainda. Adoro ler e escrever. O saber não ocupa lugar e nem tem hora, nem dias. E eu conheci o Coler Soer, terminei, está ali o diploma, fecha. E eu fiz o ENEI o ano passado, que era de 2020. Esse ano eu não fui. Vou entrar na faculdade, rapaz. Meu negócio é conversar com o povão, exatas, humanas. Gosto muito da matemática. Não morri ainda, sou saudável. Tenho tempo. Tem tempo, não tem? Então vamos ocupar o tempo em coisas úteis. Para servir de exemplo lá para os outros, né? E se tudo o que eu fizer aqui, eu não aproveitar assim, tipo assim, Tiro, estudo, escrevo, adoro. Pai, tio. Se eu não fizer nada aqui no Pão Espiritual, eu lá, chega, chega. E eu sou feliz assim também. Vou te contar por quê. Não estou prejudicando ninguém, ninguém me prejudica. Gosto de meditação, minhas orações, canto sozinha lá. Visito as igrejas, eu gosto, eu fico, senão eu saio. É desse jeito que funciona e é bom demais a paz. De coração, agradeço a Deus por todas as mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo inteiro. A minha finada mãe, a avó, minha filha querida, minhas vizinhas amadas. E junto com elas, agradeço, elogio e considere respeito a todos os homens que valorizam as mulheres. A minha filha querida, minhas vizinhas amadas.